O que é o porto? Oi, pessoal! Então, já, mais uma viagem pelo Porto. Desta vez, vamos a vários sítios, tipo, aos aliados. Obrigado, vento! Vamos a vários, mas vários sítios mesmo. Vamos ao mesmo tempo. Juro, gente, isto aqui parece aquelas construções francesas, tipo, aqueles prédios franceses. E é bem giro, giríssimo! Ok. Tuista. Então, pipa, nós agora estamos aqui ainda na parte dos aliados. E vamos... Vamos para onde agora? Onde é que está aqui a parte mais próxima? São Bento. Então vamos a São Bento, né? A pé de medo. A pé. Caramba! Vamos a São Bento e... E já! Vamos lá daqui a mais alguma vez. Olha que giro! Sai, sai da frente. Vamos lá. Chocolate. Vamos lá. Nossa. www.pu-soupar.com Vamos lá. Vão lá. Vamos lá. lênako. O que é isso? 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 O que é isso?